Isso assim, ó... Ai, que su... Ai, esse quadro, eu odeio esse quadro, gente. Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar. Esse quadro tá de implicância comigo, que nem a dona dele. Devia ter colocado um dentinho aqui que falta, né? Gente, ó a zona, ó a zona. Aqui, tudo no chão. Amofada, cobertor. É tablet. É tablet. Ai, que saudade. Gente, o que é essa aqui? Sara Jane, ó. O que tá fazendo? Gente, que homem é esse? O que é? O que é isso? Gente, que posição que é essa? Não tô entendendo. Não dá pra ver quem tá entrando e quem tá saindo, gente. Pelo amor de... Gente, ela ocupou todos os buracos do corpo. Pelo amor de Deus. Olha, só de enxergar a posição, meus olhos já ficam cãibra. Nossa, gente. Ai, e olha a mensagem. Pra ficar de bico calado, continue dando a minha mesada. Meu Deus! A Sara Jane, a Sara Jane tá tendo caso com o senador. Gente, que babado. Ora, babeta. Nossa, eu tô aqui. Posso saber? Eu posso saber porque essa casa é essa hora. Ainda está essa zona? O que mais que você fez nessa casa? A não ser de pegar a coxa, pegar, botar lá pra quarar, depois pegar no tanque, tirar o lodo, pegar o vaso, botar o crono, pegar, tirar o cheiro. Mais o quê? Olha que eu fiquei cansada só de ouvir você falar. Né? Não, senta que eu não mandei te sentar. E eu fiquei cansada com a minha coluna serviçal doendo. É cervical. Não é serviçal que foi em tua homenagem. Bom, tudo bem. Não tem problema. Olha, eu tenho um comunicado muito importante pra fazer. Pode fazer. Tá esperando o quê? A musiquinha do plantão da televisão? Aham. Não vou cantar. Por favor, canta. Não vou cantar. Tá bom. Então eu vou falar. A partir de hoje, eu não serei mais a sua criada. Por que a gente tá sendo mal criada? Não, que agora eu sou livre. No inglês, free. No alemão, frei. No italiano, liberal. Será que eu vou pegar essa mão aqui do liberal? Eu vou enfiar bem todinho. Olha, Abigail. A hora que eu ligar pro maior polícia. Aí eu quero saber onde é que tu vai se esconder. Eu vou me esconder aqui. Imagina que maravilha. Eu vou comer aqui. Eu vou beber de graça. Eu vou dormir de graça. Tudo na conta da graça. Onde é que você pensa que vai? Eu vou pra minha happy hour. Ai, se bem que, apesar de quê, né? De hoje em diante, todas as minhas hours vão ser happy. Tchau. Abigail 1, Abigail 2. Tenta contar até 100 se você souber. Tá, queridinha? Beijo, fui. Abigail volta aqui. Abigail... Ela rebolou bem na minha cara. Olha, eu vim aqui ficar ruim junto com você, Moacir. Olha só, Abigail. Abigail, tu não ia fazer um caldinho pra mim hoje? Não, eu ia fazer bocotó. Mas aí eu mudei de planos, né? E resolvi fazer um sururu lá dentro, mas acho que desceu mal na graça. Tá com digestão. Ah, é? Mas você fez o quê? Eu não fiz nada. Quem fez foi a Sara Jane. Ah, é? Ela fez... Ela fez de lado, fez de costas, fez de frente, fez de diagonal, fez na sala, fez no banheiro, fez... Até no microondas, ela fez. Olha aqui, presta atenção. Não quero meu nome na boca de empregada doméstica. E empregada doméstica que está foragida da polícia. Olha, cuidado, que você também pode estar sendo procurada, hein? Eu tenho a costa quente. Tenho as costas quentes e outras coisas mais. Olha aqui, vai logo, porque eu não tenho hora. Tô atrasada. Vambora, entra, vai, passa. Escuta, tem hora pra quê? Você tem um encontro? Tem. E esse encontro não seria, por acaso, com um C... na... do? Não tô entendendo o que você tá ensinuando. Não tá entendendo? Bom, eu entendi. Pois acho bom você tomar cuidado, viu? Porque muita gente aí tá sendo presa. E quem anda com essa gente também tá sendo presa. Então, ó, abre o olho. Ai, amiga, eu... Ai, vou nem discutir, sabe? Vou discutir com essas coisas. Abre o olho, a Sara Jane. Ai, mãe, 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 ainda bem que você tá aqui. Não, ainda bem que eu tô aqui não. O que eu queria mesmo era estar no Nordeste, no meio de uma praia. Tava dentro, tava tomando uma capa de fruta de lixia, uma coisa. Não tá aqui dentro dessa comunidade, vendo programação do Multishow, que não tem um programa que presta. Mãe, você vai ter que mandar a Abigail ir embora agora. E quem é que vai limpar essa casa? Eu não posso lavar louça, né? Que você sabe que os meus clientes gostam da minha unha de acrigel bem feita. Por quê? Usa camisinha de mão. O quê? Isso aqui, ó, é a luva. É que eu falei camisinha pra tá dentro do teu linguajar. Vem cá, você vai ficar me difamando na frente de Brit? Ai, que eu acho que tu já tá difamada pro Brasil inteiro. Nossa, Brit, agora tá falando que é uma beleza, né? Ai, tu é santa, que eu acho que é por aqui, tu é santa. Oi, Lalu, você! Eu já tô com esse negócio aqui na manha de vidro, hein? Ela tá respondendo. Eu falei nada. Meu tablet, meu ta... Ai, graças a Deus, mãe, eu jurava que a Abigail tinha sequestrado meu tablet. Ai, graças a Deus, obrigado, senhor. Ei. Tendelão. O quê? Isso não é teu, não. Esse é o meu tablet. É. Hoje é amanhã, trabalhando, meu job. Aí eu tava... Foram e me deram. Aí não me deram cabo. Se quiser batizar. O meu tablet tem umas informações de um cliente meu que é um senador... Quer dizer, um cliente lá de Brasília. Brasília? Ih, mora no congresso? Mora. Ih, vem merda. Não, ele é só um fã, ele gosta muito de mim, entendeu? De vez em quando eu faço workshop com ele de cinema. Faz o quê? Workshop. Ai, eu acho tão bonito quando você faz as palavras... Workshops, as palavras... É workshop, mãe. O quê que é? Acho que é que eu também sei falar umas palavras rebuscadas. É mesmo? Eu entendo de cinema muito mais que Sarah Jane. Tu podia fazer filme, né filha? Tu acha? Eu acho. Podia até protagonizar. Sério? Sério. A hora do espanto. Eu preciso achar meu tablet. Eu preciso achar meu tablet. Filha, quer queira desse coraçãozinho? Se faça forte na hora que for dos fortes. Ah, a Abigail vai te ter guardado em algum lugar. Isso, garotona, menina marota. Eu espero que não tenha guardado pra ela, né mãe? A Abigail tá muito estranha. Para. Para de tudo que eu sei que tu tá fingindo. Olá. Hello? Que horas vai acabar essa palhaçada de tu ficar agindo como se fosse uma madame? Que isso, mãe? Até que horas? Mãe! Para de falar assim com a Bibi. Que isso? Coisa feia. Ih, tá queridinha por quê? Tá devendo, nega? Olha como é que tu fala do meu filho! Mãe, eu... Tem um difícil tubo de detergente na tua boca que vai sair lá no... Mãe, olha aqui. Morrendo de medo. Deixa a Abigail em paz. A Abigail está com a cabeça quente. Pode deixar que eu lavo o banheiro, tá bom? Eu esfrego tudo. Eu amo lavar banheiro. É tipo um hobby que eu tenho. Ai, que ótimo. Porque realmente hoje eu tô de patroa. Peraí. Que isso? Levanta. Levanta. Deixa ela sentada. Que isso? Bibi, deixa eu fazer uma perguntinha. Você, por acaso, achou meu tablet? Ai, achei. Ai, que bom. Tá onde? Tá guardado. Super seguro. Onde? Seguro pra mim. Sua piranha, vadia! Olha! Sua piranha! Ô, Sarah! Aqui na comunidade já tá cheio de barracos pra querer fazer outra aqui no meio da sala em 5 minutos. Eu tenho direito? Sarah, vamos resolver a nossa vida, não é? Vai, faça a falagem. Sua vaca. Vamo. Meu negócio é próximo. Ah, vaca, vaca. Ai, que delícia. Que bonita! Venha me ajudar, irmão? Ajudar? Não. Só vim ver de perto o seu declínio, a sua decadência, você envolvida nessa coisa da faxina. Gostei. Já vi. Tô indo. Não, calma aí. Calma aí, por favor. Eu vou precisar de pregador. Ai, eu preciso de tanta coisa e ninguém me dá. Lembra quando eu te pedia pra me levar junto nas festas, nos bailes e você dizia que eu ia atrapalhar? Nossa, bicha rancorosa. Eu não sou rancoroso. Eu só não tenho amnésia, Sarah Zane. É, Michael, você pode me emprestar o seu telefone? Pra quê? É porque o meu telefone, ele tá sendo grampeado, sabe? Então eu não posso usar, tá sendo espionado. Meu Deus, quem vai querer grampear o teu telefone, Sarah Zane? Me empresta o seu telefone? Não posso. Ele não tá comigo. Ué? Ele tá com o quê, então? É... Fica nervosinho, então você dá mais pinta. Vai. Isso, é isso que eu gosto. Quando você mostra quem você é de verdade. Isso! Ai! Grita! Ai! Me empresta o telefone. Já disse, não tá comigo. Tá com quem? Tá com a mamãe? Tá com a Bridget? Tá com o seu boy magia? Mas como você é baixa, Sarah Zane. Como você é ba... Tá com o Moacir. Pronto, falei. Seu telefone tá com o Moacir? Gente, por quê? Eu também caí no Marapuca. Gente... Isso aqui tá parecendo novela das onze. Cheio de verdades secretas. Moacir? Oi, Moacir. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho que dar um telefone, Emma? E você tá me achando com cara de orelhão? Eu quero que ele faça Jamaica, me dá. É isso aqui? Isso. Toma. Obrigada, Moacir. O que que é isso? Ô, Sarajana, eu já falei pra ele devolver esse celular aí do Maico. Por que que você tá chantageando a Maico se minha mãe não liga pra essas coisas dele? Ela vai ligar quando ela souber que o Maico tá gastando todo o dinheiro do cursinho dele, torrando tudo. Que bicha suja, gente. Olha, e você, Moacir. A Maico tá te financiando. Tá calando a sua boca, pagando propina com o dinheiro que mamãe paga o cursinho. Gente, mas brasileiro gosta de muito pouco, né? É por isso que o Brasil não vai pra frente, sabia? É por isso. Ela deve ser alemão. Ela deve ser alemão. Obrigado.